Malhação, últimas semanas. Para prejudicar Gabriela, Solange convence Cláudio a mudar o seu depoimento na reunião do Conselho de Paz. A professora Gabriela, ela estava me assediando e aí como eu não fiz o que ela queria, ela botou a culpa do incêndio em mim e me expulsou. Hoje, Malhação, vidas brasileiras.